DJ Jota R no beat Tô na brisa de pegar uma mina bem louca de bola Tô na brisa de pegar uma mina bem louca de bola Melhor ainda que na pica ela não pá Melhor ainda que na pica ela é sapato Melhor ainda que na pica ela é oi Melhor ainda só R no toque Carraba dela vai pra lá, pra cá, pra cá Carraba dela vai pra cá, pra lá, pra lá É a tropa que quer sarrar, sarrar, sarrar É a tropa doido pra sarrar, sarrar, na hora Controla sua hora, tipo Medina no mar Tu vai ver da sua puta Isso não pode parar Toca de mar e o ala E tá meio louca de bola Cada acelerada eu vou dar numa poota 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 Tô na brisa de pegar uma mina bem louca de bola Melhor ainda que na pica ela não pode Melhor ainda que na pica ela é sapato Melhor ainda que na pica ela é oi Melhor ainda só R no toque Carraba dela vai pra lá, pra cá, pra cá Carraba dela vai pra cá, pra lá, pra lá É a tropa que quer sarrar, sarrar, sarrar É a tropa doida pra sarrar, sarrar Controla sua hora, tipo Medina no mar Não vai ver da sua buda, isso não pode parar Tocar de mar e o ala, e tá meio louca de pala Cada acelerada eu vou dar numa poota Dota R vai tocar, ela vai balançar a buda Tô com a onda maluca, e revi maluco Tô com a onda maluca, e revi maluco Dota R vai tocar, ela vai balançar a buda Tô com a onda maluca, e revi maluco Tô com a onda maluca, e revi maluco Mandela, Mandela 24 por 48 é só ritmada pro bailão